Ela me perguntou se eu não gosto de chamar, responde, é isso Realmente foi um eu teu, se pertene em quem está perdido Deixa de pé que o amor é ilusão e o suor é domino Enquanto tu chora em pratos tu vai me encontrar somente sorrindo Inveja, jarindezia, mas esse tu se manca A mansão dos meninos, sei que vale a casa branca As infetas se perdem, a santinha até desvada A festa é piqui do cabide, é só tirar a roupa e se o fio foi na casa Que foi pra forgar, nós somos mais sorgaros O famoso rei dela, caixou o nato Olha e aprende, é tudo num sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Ela me perguntou se eu não gosto de chamar, responde, é isso Realmente foi um eu teu, se pertene em quem está perdido Inveja, queixa de pé, que o amor é ilusão e o suor domino Enquanto tu chora em pratos tu vai me encontrar somente sorrindo Inveja, jarindezia, mas esse tu se manca A mansão dos meninos, sei que vale a casa branca As infetas se perdem, a santinha até desvada A festa é pedido, é só tirar a roupa e se for ver na casa Se for pra forgar, nós somos mais sorgaros O famoso rei dela, caixou o nato Olha e aprende, é tudo num sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Se for pra forgar, nós somos mais sorgaros O famoso rei dela, caixou o nato Olha e aprende, é tudo num sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Take me Take me Esse é o Manu Vitor Lima É o terror do Youtube É nóis É o Manu Vitor Lima 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 É o Manu Vitor Lima